Fala galera, beleza? Gabriel com vocês, com mais um guia aqui em Ultra The Last Song. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer dois finais em uma única jogada. Assim vocês conseguem desbloquear quatro troféus, dois pelos finais e dois pelos boss que vocês vão enfrentar, ok? Então, se puder deixar aquele curtir, eu agradeço demais. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, se não é inscrito, se inscreva. Vamos lá galera, como que a gente faz esses dois finais. Após derrotar todos os boss principais de cada capítulo, você vai vir aqui para o Teatro das Máscaras e vai falar com o Pulsinella. Nisso, essa cortina que vocês estão vendo aí vai se abrir e vocês vão agora poder acessar a última área do jogo, ok? Então basta esgotar todos os diálogos com o Pulsinella, correr aqui e interagir com essa cortina e vocês vão ser transportados para Estrala e Velata. Aqui vocês vão salvar aqui essa fogueira, ok? E a partir aqui dessa fogueira da entrada de Estrala e Velata, você vai fazer o seguinte galera. Você vai aí assegurar o seu backup, tá? Faz um backup aqui do seu save para a gente fazer o primeiro final. Então saindo daqui, vocês vão subir essas escadas aqui à frente, ok? E atravessando aqui essas cortinas, vocês vão acessar a boss fight final, ok? Derrotando o boss final, você vai ganhar já o seu primeiro troféu. E aqui você tem a opção aqui de fazer o primeiro final, selecionando a opção conversar. Aí você vai ganhar o seu segundo troféu, que vai ser pela conclusão desse primeiro final. Feito isso, você vai fazer aquele esquema de deletar aí o seu save e baixar o seu save que está lá de backup, certo? Eu tentei fazer um backup na arena final ali do boss e eu não consegui. Então por isso que eu estou fazendo aqui nesse checkpoint anterior. Aí você vai repetir novamente a boss fight final. Dessa vez você vai matar esse NPC que está no chão para dar sequência ao segundo final. Você vai ter mais uma boss fight para fazer e finalizando essa segunda boss fight, você vai concluir então esse final alternativo, tá bom galera? Então é dessa forma que você consegue ter os dois finais aí numa mesma run. Então é isso galera, deixa aquele seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo, valeu!